Oi gente linda, tudo bom com vocês? Bora começar mais um vídeo de se arrumar comigo pra mais uma formatura Gente, eu sei, eu tenho muita formatura, eu também tô ficando um pouco chocada nos últimos tempos Vocês já não aguentam mais eu dizer que vou pra formatura, mas mais uma formatura tá isso aqui Oi Tá isso aqui que a gente tava gravando podcast e agora deu um branco, a gente não sabe mais o que vai gravar pro podcast Eu falei, vou experimentar a roupa que eu tô pensando em usar hoje da noite, tô pensando em usar, gente Um cor de aleluia, peraí, vou mostrar o que eu tô pensando em usar Tô esperando um cor de aleluia, porque a ideia, gente, é usar esse macacão que eu já experimentei trocentas vezes E até agora não tinha usado, vou mostrar, peraí Hoje, gente, não vai ter choro nem vela, eu não vou nem pensar e eu vou usar esse macacão Porque nem vocês mais aguentam eu dizendo, ah, tô pensando em usar esse E no final das contas, não uso, eu vou ter que dar um pontinho pra deixar isso aqui bem firme Senão eu, ah, minha gasta fica nua Então mais um serrume comigo que eu vou ter que costurar Adoro esse macacão, ele é super bonito Mais um dia eu, com a minha caixa de costura e as minhas poucas habilidades em costura Vou juntar aqui mais ou menos onde eu quero e dar um pontinho Eu tenho que marcar enquanto eu estiver vestindo pra saber onde é que é Pronto, costurei, tava aqui testando, não vou pra frente Claro, não dá pra ir demais, não vai aparecer Mas enfim, a costura ficou mais ou menos, mas deu certo Eu vou até cortar a etiqueta que até agora não tinha cortado E olha, eu comprei numa promo, foi 27 dólares lá nos Estados Unidos Levantei no Brasil, menina Levantei no Brasil Mostrando os sapatos com mais detalhe Esse aqui eu já falei pra vocês, essa é a sandália de duas tiras da Amaro Que é a mais confortável da vida E essas aqui são as minhas unhas da semana Já falei que eu tô fazendo... Ai, pera aí, deixa eu soltar Já falei pra vocês que eu tô fazendo umas unhas de periantonas Achei essa daqui o máximo A bolsa que eu tenho, mais beijinha, é essa daqui Mas eu não sei se ela ficou muito legal com essa roupa Eu vou ver se a minha mãe tem alguma outra depois Mas aí eu mostro mais tarde, quando eu for escolher de fato Estiver me vestindo e tal, maquiando Porque agora é cedo, eu tô só escolhendo o look com vocês A Thaís disse que eu tenho que usar um brincão Então, os brincos que eu tenho, geralmente, maiores são aqui Mas não tem muitos, assim, não Esses aqui são mais summer vibes É, eu não tenho tantos brincões, assim Que? Que? Tive uma ideia, acho que eu tenho uns lá no carro Mentira, qual? Vamos lá pegar Passaram-se algumas horas E eu fui ver os brincos da Thaís, né Peguei esses dois E eu achei os dois muito bonitos Mas eu não sei se eu tava ornando É o dourado com esse macacão Tava meio na dúvida Aí eu lembrei que eu tenho esses dois aqui Que eu usei numa formatura Que sim, ele é dourado Porque eu me gosto mais de dourado Mas como eles têm os brilhos Eu pensei que talvez possa combinar um pouco melhor Ele tem, além desses brincos Tem um anel E, ai, acabei de me lembrar Eu acho que tem uma correntinha também Peraí que eu vou dar uma olhada Pra mostrar pra vocês Ó, gente O colar é assim, ó Um pontinho de luz É, eu ainda não tenho certeza se vai ser assim Mas eu acho que sim Porque, gente É, o tecido desse macacão Ele não é, assim, super fino Super arrumado e tal E aí eu acho que brincos assim Que tem uns brilhos Vão dar uma sofisticada a mais, sabe? Jéssica tá aqui Daqui a pouco eu mostro ela Mas queria mostrar o look dela Que a gente já tava montando Então ela vai com esse vestido Que ele é de mangalonga preto Tem uma super fenda aqui Achei ele bem lindão Bolsinha preta A bolsa tem essa alça dourada Eu falei pra Jéssica Que eu prefiro esse brinco aqui Mas a Jéssica tava querendo usar isso de strass Que é um bapho esse brinco Aí talvez ela bote a alça pra dentro da bolsa Enfim Ela ainda vai decidir sobre os acessórios Mas aí no final eu me mostro e mostro ela também Dá um oi, amiga Pirando Pirando na casa da Avon Gente, ainda tem um monte de coisa aqui Gente, eu não dou conta de testar tudo tão assim, sabe? Enfim, tem um monte de coisa na caixa Enfim Eu tenho que testar Gente, tem muita coisa, sério Meu Deus Gente, eu tô muito cansada Sério Eu falei com vocês no início da tarde Quando eu tava decidindo o look Tá, estava aqui Aí depois a gente trabalhou Fiz algumas outras coisas Voltei pra casa agora Jéssica tá aqui Por isso que vai ter esse espaço Pra ela se maquiar com a gente também E eu tô podre Meu Deus, eu tô podre Vou dormir A Jéssica pegou várias coisas pra gente usar Da Avon Que a gente olha desorganizada Pra testar esses troços Eu ainda não aprendi a dizer blogueira Eu sou blogueira Não tem tanto tempo, sabe? Quando eu começo a ficar cansada Eu começo a ficar meio bêbada de cansaço, sabe? Eu começo a falar só besteira Meu cabelo tá bem pra sobeiros A barra vai continuar assim E de repente tem um cílio aqui Porque tem cílio em tudo que é lugar A quantidade de besteira que eu falei nesse último minuto Não tem cabimento Tá, deixa eu explicar, guys Eu queria fazer uma maquiagem diferente Do que eu costumo fazer Tô com duas ideias Ou fazer um delineado com sombra Um delineado azul Com azul marinho Um delineado assim, legal Porque eu não quero fazer Já alguma coisa por aí Tô com bem Eu pensei em fazer um delineado com sombra azul Porque eu não posso fazer muita coisa esfumada Porque, gente, eu tô com essa bolinha aqui Eu tirei um pelo encravado Ficou meio irritado ali E eu se esfumo muito por cima dessa bolinha Começa a não ficar sombra nenhuma Ficar só a bolinha vermelha, sabe? Então não dá pra fazer um esfumado muito escuro Muita coisa Porque a bolinha vai atrapalhar Então eu pensei Ou o delineado azul Ou o delineado preto Passar um azul marinho Tipo nessa parte de baixo Prefere essa segunda opção, né? Eu acho que sim Eu acho que se o delineado não for muito azul Não vai aparecer muito Não vai aparecer muito É, pois é Esse hidratante aqui da MAC Que ele é Oil Control Eu sempre fico nervosa quando eu apareço aqui Eu não sei como Eu não sei o que eu faço primeiro Podia ser publi Mas ainda não é Ainda não é, né? Esse aqui deixa a pele mate E esse aqui deixa o glow Ah, eu quero glow Eu quero glow Glow, glow Isso aqui a Jessica comprou Mas eu já usei uma vez E eu lembro que eu curti bastante Ai, eu tô exagerando Não, eu vou botar assim E sempre pra cima, sim Eu vou olhar bem de perto O olhar bem crítico O glow é claro que dá Já temos Eu lembro que senti a pele mais firme um pouco Mas não lembro de fazer durar mais Mas porque eu fiz maquiagem de dia a dia Assim, nada muito específico Mas fica Agora na viagem Eu usei todos os dias Tipo, a gente ia pro shopping Eu passava pra ficar, sabe? O outro Mate? O mate, ó Ele cria uma camada na pele É muito louco Aham, deixa mais vizinho, né? Tudo Ó, vocês conseguem ver? Que pele fica brilhosa Olha minha testa aqui O brilho eu acho que claro O brilho eu acho que claro Dá pra ver, né? Dá, dá pra ver Dá pra ver Dá pra ver Dá pra ver Não quer passar mais? Não, tá bom Tô sentindo minha pele bem lisinha Aqui onde eu tenho os poros Eu já tô sentindo minha pele lisinha Deixa eu tomar um pouquinho para secar Você tem alguma base diferente pra usar? Não Ah, dessa forma Mas eu tô muito escuro pra mim, né? Isso aí Pegar a base da Jéssica Vou misturar com o reboco Que tá mais branquinha Fazer um rebocinho Jéssica, tu tem que falar o que tu tá usando Ai, gente, desculpa Eu tô usando esse gel pra sobrancelhas Fala pra fora Pode falar, olha fora Ó, ninguém tá ouvindo Eu tô usando esse gel pra sobrancelhas da Avon O castanho claro Parece ser bem bonzinho Eu usei já e gostei Pois é Ai, gente, você usa minhas unhas que maravilhosa Ai, as minhas também Me sentindo com essas minhas unhas E a KK nos influencia demais É um pouco claro pra mim, mas eu gostei Não, mas acho que eu vou Isso construíta capaz de... Entendeu? Não Construí capaz de ficar mais escuro Gente, eu tô tão preguiçosa Agora que eu sentei aqui, ninguém mais me levanta Vou molhar só com isso aqui mesmo Geralmente eu nem gosto de molhar assim Mas assim, ó Vai ser assim E a gente queria ir na colação Que é a colação... Aham! E a colação era seis... A ideia era ir na colação Só que eu cheguei em casa e era seis horas São sete e vinte agora Perfeito, maravilhoso Não, e elas tão chocadas, Jéssica Porque elas dizem que eu tenho muito informatório Eu nem tenho tanto assim, eu acho É que agora eu acho um povário Aqui é uma cidade universitária Então eu acho que, tipo... É Por causa disso que a gente tem tanta pra nós É normal, entendeu? Fiquei um pouco mais escuro do que deveria Nossa Ficou bonito Essa pele é puta que caro Meu, esse troço deixa a pele muito bonita Nossa, ficou muito... A minha pele tá muito lisa É tipo... É uma mágica Mas é uma coisa que tu vai querer usar Todos os dias, entendeu? Tu vai pra algum lugar Porque a maquiagem dura um pouquinho mais Que você vai usar Eu vou usar a mesma base A cor, gente Porque a blogueira não falou É a cor vinte e quatro Não sei se vocês conseguem enxergar aí eu acho chique as bases da empresa façam as bases assim ó tem que dar uma dívida tedesco e passar isso aqui até a imagem corretivo tem um aí que eu não tenha não é uma saudade mas desde que mudaram a formação eu acho que fica muito escuro pra mim não é que eu tô com a base escura porque antes o primeiro era mais claro do que agora é chateado é um meio quilo de barra só pra testa ai tô mal com essa pele tô mal tô mal tá muito boa nossa tá com um pouco de bigode aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar os poros aqui estão vendo os poros geralmente esse acabamento fica quando passa o pó e está assim com a base vou passar o pó vai ficar o que porcelana gente desculpa mundo mas eu vou seguir usando o pó da mislare com baguletes aqui passar bastante esse pó aqui porque ele vai dar uma clareada na pele que ficou um pouco mais cura do que deveria ai eu sempre esqueço de fazer contorno cremoso eu quero fazer eu segue o bairro e esqueço ai isso aqui ó eu quero fazer é chique vou fazer um contorno cremoso com essa camuflagem aqui da maquia maquia essa daqui é a cor é boni pega essa que tá mais suja que eu mas tudo bem olha que grande nossa vou ficar uma hora fazendo não mas aí é bom que tu pega os detalhezinhos e vai por cima mas por cima se não vai e cuidei deu 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 quase passa a bola que não vai dar ruim vou usar essas pérolas bronzeadoras aqui da avon tem aquelas bolinhas que são muito fofinhas para dar uma bronzeada antes de fazer o contorno eu falei que estava muito escuro eu falei que ia deixar branco agora vou bronzear porque as pessoas aqui não tem incoerência na pau eu gravando favor não grita eu conheço a gente tem uma coisa mais clara que não tava dando efeito aí essa cor aqui tá ela é a bronze natural natural mas que bonito a gente eu amei isso aqui foi super natural bronzeado também vou usar o pó da da michelard e com a relax a área muito boa é um absurdo é um absurdo esponja esse aqui é o meio de que a gente vou pegar o que tem uma moda loucos aqui pêssego perolado esse é um blush cremoso como já selei e vou passar assim o pincel depois eu vou passar aqui meu que cor linda tomar o jessica fez uma escolha do rosto aí é muito bonito tomar ela não sou eu também eu fiquei mal com a balada hoje eu tava lá disse com o bianco e com as as pessoas também a meia cor ficar muito natural fica lindão sobre a telha vou usar esse aqui da mislare também é bom bando nesse vídeo nossa 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 não tem uma pinça aí a gente passei o diluidor da frente na pastinha agora sim nossa desliga uma beleza e essa cor bem boa eu vou usar o iluminador diamante estar aqui 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 mas é muito longe não olha que bonito agora eu vou usar o iluminador da vida inteira que o da boca rosa esse aqui que ela não comprou ainda ela é o meu amigo já sei a gente vai criar um quadro nesse canal de casa essa é a dica da jessica bianco bianco exatamente aí que eu faço não é que eu não uso uma cor só e faço assim ó gente não molhou não só passei aqui embaixo e agora eu ia ficar a gente não sabe brincar não sabe o iluminador o que eu tô pensando em fazer um olho bem clássico que eu não faço ideia como é que é mas eu quero opaco com delineado e os cílios que vai sair já não sei mas a gente pretende usar os iluminadores também que nem a jessica eu vou usar esse quarteto da mão de sombras ele é o clássico bem bonito eu vou usar essa aqui eu vou aproveitar e vou dar esse mandor aqui dentro e já vamos aproveitar botar aqui também ai eu esqueci de voltar lá vó pois eu sei tu te esquece de mim desculpa traz aqui aparece meu vídeo no vídeo aparece aqui aqui ó da senhora ali não ainda não tem uma formatura vai ter formatura amanhã também sim amanhã tem outra é sempre aqui ó Senta aí, conversa com a gente Gente, deixei uma pa... Ela segue falando Gente, eu deixei uma pa... Ou com música, ou eu cortei Porque a vó tava aqui conversando E ela gosta de tensão, tá? Eu vou botar os cílios agora Pra ver se tá faltando alguma coisa Mas eu acho que esse marcado embaixo Já tá suficiente Eu vou usar o meu volumão da boca rosa também Que é maravilhoso Que é o segundo melhor que eu já usei Esse eu já não gosto tanto Pra mim Acho que eu vou usar este aqui Eu acho que a caixinha tá certa Mas eu não tenho certeza desse mic 3D aqui, ó O meu eu nem sei qual é Bota pra mim Caralho! Ficou linda! Cara, como é engraçado Se algum cílio meu ficar torto É o esquerdo Porque assim O direito dessa mão aqui é perfeito Encaixa, pá! O esquerdo não faz com o esquerdo Tem que fazer assim E daí é mais difícil Porque sempre é a parte do inicio Que fica na história Pronto Cílio colado Gente, eu vou experimentar esse batom aqui Que não tem nome Olha que bom Esse aqui é o Power Say da Avon Só que geralmente o nome tá aqui embaixo E esse aqui não tá A maquiagem está prontinha Vou virar um pouquinho pra mim Olha, hoje fiz uma maquiagem diferente Do que eu costumo fazer Eu vou ter esse azul embaixo Um batom que eu botei Que ele é mais rosado Geralmente não é o tipo de nude que eu gosto Mas eu acho que no contexto Vai ficar legal Olha só O close Hum Na maquiagem Esse batom é muito estranho E muito bom ao mesmo tempo, ó Pega o pincel Bota no pozinho aqui dentro E passa Dá um close aqui Olha pra cá Hum Gostei Gente, vamos dar uma ignorada Na bagunça que tá lá atrás, tá? Vou fazer babyliss Já tô com ele esquentando aqui Eu e a Jéssica concordamos Com o clavagem do meu maquiagem Acho que vai ficar mais bonito Já tem vídeo que eu falo lá no IGTV Dou todos os detalhes de como é que eu faço o meu babyliss Então caso vocês queiram assistir É só ir lá e me seguir E assistir Arroba kaká ponto anjos Sobre as maquiagens, gente Vocês sabem que eu tenho minha lojinha na Avon Então caso vocês queiram comprar qualquer coisa Que a gente falou hoje no vídeo Eu vou deixar o link da lojinha No comentário fixado ali embaixo, tá? E vocês só clicam por lá E acessam Gurias, eu escolhi esse aqui Porque eu acho que ficou mais... Ficou mais fácil Com batom vermelho ficou um baixo Ficou lindo, né? Eu adorei Eu vou tentar fazer uma coisa mais levantada aqui Isso Ah, Fê, tá muito gata, amiga Sério Primeiro, eu passei fixador Assim, ó Aí depois vim com o pente e pá É que agora já tá duro Tem que agitar isso E só, e aí fazendo a sua Isso Vira pra eu ver Depois eu prendo Ai, atrás tá bem alinhadinho E eu ainda tô aqui terminando o babyliss Não terminei ainda, então Bora Seguinte, gente Eu tô há séculos pra usar isso aqui Que é da Fenty Beauty E toda vez Ai, meu pai Toda vez que eu vou usar Eu tô atrasada Não consigo usar Hoje Tô atrasada Mas vou dar um jeito de usar Olha que coisa mais maravilhosa Vou mostrar aqui Nem sei se eu acho que eu nem tô aparecendo inteira Eu tô com um topzinho aqui, tá? Tá aqui Senhor Como é que eu vou fazer? Ai, eu tô mal Tem um cheirinho muito bom Ai, que aqui não vai enxergar Mas, meu Tá, gente, pera aí Nessa luz vocês não vão enxergar Mas depois eu vou mostrar numa luz boa Vai brilhar muito Tô animadíssima Quer passar? Meu, olha a minha mão Passando um pente aqui no babyliss Olha como fica mais bonito Só que tem que sempre esperar E esfriar Pra o cabelo ficar assim, ó Seu tinho com umas ondas Olha que linda, gente Gente, eu tô me sentindo Pra mostrar, Paulinha Os looks das duas Sério Tô nos achando muito gata Vamos fazer umas fotos agora A gente espera que tenham gostado Manda um like Se inscreve no canal Motiva o sininho E me segue lá no Instagram Pode seguir a Jéssica também Que eu vou deixar o robô dela também Um beijo Beijo Tchau